dos deputados Carlos Henrique, deputado João Magalhães. A presidência dispenta a leitura da ata da reunião anterior e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a eleger o vice-presidente. Registra-se a candidatura do deputado Carlos Henrique. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, a candidatura do deputado Carlos Henrique ao cargo de vice-presidente. Como vota o deputado João Magalhães? Voto sim, voto sim. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Carlos Henrique? Voto sim. E eu, deputado Tiago Cota, com muita satisfação, voto sim. E para esta comissão é um orgulho nosso líder hoje ser vice-presidente da comissão. Presidente eleito, deputado Carlos Henrique, declaro empoçado o deputado Carlos Henrique como vice-presidente desta comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos. De comissão de verão.